Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é quinta-feira E por um costume muito bonito da igreja A quinta-feira é dedicada de forma especial à Eucaristia Por Jesus ter instituído naquela noite de quinta-feira O sacramento da Eucaristia Depois nós celebramos Corpus Christi numa quinta-feira E este costume da igreja faz com que em muitas paróquias e em muitos lugares Se realize a adoração eucarística nas quintas-feiras Mas de nossa parte, nós continuamos a catequese a respeito da missa E justamente hoje nós queremos falar Sobre a oração eucarística Eu me baseio nas catequeses feitas pelo Papa Francisco a respeito da missa Que essa semana eu já soube foram publicadas em português E já estão disponíveis para todas as pessoas que desejarem Quando se conclui o rito de apresentação do pão e do vinho Que coloca em prática aquela dimensão Jesus tomou o pão, tomou o vinho Começa a oração eucarística Que qualifica a celebração da missa Porque ali faz com que seja missa Porque você pode ter uma celebração Na qual você tem a palavra e depois tem a comunhão Mas sem a oração eucarística Sem a consagração do pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor Então você começa a oração eucarística Que depois conduz à comunhão Corresponde aquilo que Jesus fez à mesa com os apóstolos na última ceia Quando deu graças Eucaristia quer dizer ação de graças Deu graças sobre o pão e depois sobre o cálice do vinho E a sua ação de graças revive em cada eucaristia nossa Associando-nos ao seu sacrifício de salvação Nesta oração solene A igreja exprime o que ela cumpre quando celebra a eucaristia E o motivo pelo qual celebra a missa Fazer comunhão com Cristo Realmente presente no pão e no vinho consagrados É presença real Não é só lembrança É presença real Depois de convidar o povo a elevar os corações ao Senhor E dar-lhe graças O sacerdote pronuncia a oração em voz alta Em nome de todos os presentes Dirigindo-se ao Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo O significado desta oração É que toda a Assembleia dos Cieis se una com Cristo Para magnificar as grandes obras de Deus E para oferecer o sacrifício E para nos unir bem a isso que acontece na igreja Devemos compreender Por isso é que a igreja quis celebrar a Santa Missa Na língua que as pessoas entendem Para que cada um possa unir-se A este louvor e a essa grande oração Juntamente com o sacerdote Na verdade O sacrifício de Cristo E o sacrifício da Eucaristia São um único sacrifício No Missal existem várias fórmulas De oração eucarística Todas constituídas por elementos característicos Todas são belíssimas Antes de tudo existe o prefácio Uma ação de graças pelos dons de Deus Em particular pelo envio Do seu Filho como Salvador E o prefácio se conclui Com a aclamação do Santo Normalmente cantada E é bom cantar o Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor Toda a Assembleia Une a própria voz A voz dos anjos e dos santos Para louvar e glorificar a Deus Logo em seguida Existe uma invocação do Espírito Santo Afim de que com o seu poder Consagre o pão e o vinho Invocamos o Espírito Santo Para que venha e no pão e no vinho Esteja presente Jesus A ação do Espírito Santo E a eficácia das próprias palavras de Cristo Proferidas pelo sacerdote Tornam realmente presente Sobre as espécies do pão e do vinho O seu corpo e o seu sangue O seu sacrifício oferecido na cruz De uma vez para sempre Por isso, um grande respeito Pão e vinho consagrados Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Não podem ser profanados Desvalorizados Desrespeitados Nisso Jesus foi claríssimo Ouvimos como São Paulo No início narra as palavras de Jesus Este é o meu corpo Este é o meu sangue Este é o meu sangue Este é o meu corpo O próprio Jesus disse isso Não devemos formular pensamentos estranhos Mas isso será possível É o corpo de Jesus Ponto final Por quê? Porque ele diz A fé Ajuda-nos a fé Como nós dizemos É a fé que nos faz Aceitar e acreditar Essa realidade É o mistério da fé Como nós dizemos Depois da consagração O sacerdote diz Eis o mistério da fé E nós respondemos Com uma aclamação Celebrando o memorial Da morte Da ressurreição do Senhor Na expectativa De sua vinda gloriosa A igreja oferece ao Pai O sacrifício Que reconcilia o céu e a terra Oferece o sacrifício Pascoal de Cristo Oferecendo-se com ele E pedindo em virtude do Espírito Santo Para se tornar em Cristo Um só corpo E um só espírito A igreja Na oração eucalística Deseja unir-se a Cristo E tornar-se uma coisa só com ele Um só corpo E um só espírito Irmãos É esta a graça E o fruto da comunhão sacramental Nutrindo-nos do corpo de Cristo Para nos tornarmos nós Que o comemos Do seu corpo vivo Para a vida do mundo Este é o mistério de comunhão A igreja se une A oferta de Cristo E a sua intercessão E nesta luz Nas catacumbas já A igreja muitas vezes É representada por uma mulher Em oração De braços largamente abertos Em atitude orante Como Cristo Que estendeu os braços Na cruz Assim por ele E com ele E nele A igreja se oferece E intercede por todos A igreja que ora A igreja orante É bom pensar Que a igreja ora Ela reza Ao trecho dos atos Apóstolos O bispo Mencionados pelo nome Sinal de que Celebramos em comunhão Com a igreja universal E com a igreja particular A súplica Como oferenda É apresentada a Deus Por todos os membros Da igreja Vivos e defuntos Na expectativa Da bem-aventurada Esperança De partilhar A herança No reino do céu Junto com a Virgem Maria E os santos Ninguém Nem nada Fica esquecido Na oração eucarística Mas cada coisa É reconduzida A Deus Como recorda A doxologia Que conclui A oração Por Cristo Com Cristo Em Cristo E daí por diante Ninguém é esquecido Se eu tiver uma pessoa Parentes Amigos Que são em necessidade Ou passaram Deste mundo Para o outro Posso nomeá-los Neste momento Interiormente Em silêncio Ou escrever Para que o seu nome Seja pronunciado Que coisa impressionante Que coisa bonita A missa É o sacrifício De Cristo A redenção É gratuita Se nós quisermos Fazer uma oferta Isso se chama Esportula Mas não se paga Pela missa É importante Entender isso Esta fórmula De oração Talvez possamos Ouvir um pouco De santo É verdade Uma fórmula Antiga Mas se compreendermos Bem o seu significado Participaremos melhor De fato Ela exprime O que realizamos Na celebração eucarística E nos ensina A cultivar As atitudes Que nunca deveriam Faltar aos discípulos De Jesus Três atitudes Aprender a dar graça Sempre em todos os lugares Não só em determinadas ocasiões Quando tudo corre bem Depois fazer da nossa vida Um dom de amor Livre e gratuito Terceiro Fazer comunhão concreta Na igreja Com todos Portanto Esta oração central Da missa Nos educa Aos poucos A fazer De toda a nossa vida Uma eucaristia Isto é Uma grande Ação De graças Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Com a nossa Conversa com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Uma das coisas bonitas É que nós fazemos Deste programa Um diálogo com o povo Os três bispos Dom Irineu Dom Antônio e eu Estamos diariamente Nas paróquias E ali conversamos Com as pessoas Encontramos-nos com elas Por exemplo Na semana passada Na visita Pastoral missionária Tivemos as celebrações As missas Os encontros A formação Com as pessoas Foi tão bom Fazer isso Mas eu tenho Este privilégio De no programa Conversa com o meu povo Estar com você Através das perguntas Além dos assuntos Que nós escolhemos Para tratar Em nossos programas A primeira pergunta De hoje É de Kleber Tamanqueira De Belém Dentro Da sua formação Sobre liturgia Aprendi Que há orações Que só os padres Rezam Daí vem a minha dúvida Alguns padres Convidam o povo Para rezar Junto com eles Queria saber O que devo fazer Rezar Ou desobedecer O celebrante Talvez você Precise entender Que não está Desobedecendo a nada Porque Não é uma norma Assim Pode ou não pode Se numa celebração Da missa Por Cristo Com Cristo Em Cristo O padre Diz para você Rezar junto com ele O conhecimento Litúrgico Do padre Está muito limitado Então A fraqueza é dele Da sua ciência litúrgica Porque é uma proclamação Que valoriza O amém Que é dito depois Então É falta de conhecimento Dele Talvez você possa Delicadamente Sozinho com ele Dizer Padre O senhor já observou Que o arcebispo Fez uma recomendação De que isso aqui Seja dito pelo padre Depois o amém Outra oração Que às vezes Por mania Porque os padres Pode acontecer Espero que não O rito da comunhão Rezemos com amor E confiança A oração que o senhor Nos ensinou Pai nosso Aí quem preside A celebração O padre e o bispo Reza a oração A paz no mundo Livrai-nos de todos os mares Pronto Todo mundo Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre O padre reza Senhor Jesus Cristo E sete as vossas apóstolas Essa aqui que o pessoal Tem mania de botar o povo Para rezar junto É uma falta de conhecimento Porque a liturgia Tem um ritmo de diálogo Uma provocação Todo mundo reza junto Outra oração Uma aclamação Uma oração Uma aclamação É bom a gente entender A natureza das coisas Você reza pela paz no mundo Pela paz na igreja Pela paz entre as pessoas Convida para dar uma base Da paz E invoca aquele Que é o cordeiro de Deus Que tem piedade E dá a paz Certamente os sacerdotes Estudaram isso Se não colocam em prática É uma pena Mas deveriam fazê-lo E as normas litúrgicas Não são normas Que alguém inventa É bom saber o porquê Sempre eu explico as coisas Com os motivos Então delicadamente Diga ao sacerdote Olha O bispo Disse que a gente Precisa mudar um pouquinho Nessas coisas Maria Cândida de Belém Fui numa formação Sobre matrimônio O palestrante Falou que Quando um dos cônjuges Trai o outro Os dois estão cometendo A adultério Tanto o cônjuge Que cometeu a traição Quanto o traído Porque se um dos cônjuges Cometeu esse pecado Foi também por falta De atenção Ou dedicação Do traído Queria que o senhor Me explicasse melhor Que pena Que alguém tenha falado Uma bobagem Dessa mãe Porque A pessoa que cometeu O adultério Essa é que Cometeu o adultério O pecado O adultério A parte inocente Não cometeu nenhum pecado Outra coisa É você dizer Que muitas vezes A situação Da convivência Dos dois Levou a pessoa A praticar o adultério Mas dizer que a pessoa Traída Ela também Cometeu adultério Absolutamente errado Diga para essa pessoa Que eu mandei um recado Para ela Que ela precisa rever Os seus conceitos Maria do Rosário De Belém Do Pará A semana santa Está chegando Eu me lembrei Das matracas Queria saber Qual o significado Delas Dentro das celebrações Veja só É um costume Antigo De que Da quinta-feira Santa A noite Depois da missa Até A vigília De páscoa Não se toque o sino Por quê? Para valorizar o sino Então essa matraca Servida para chamar as pessoas Não tem Mais do que isso Não vai além disso É para chamar as pessoas Para o culto Para a oração Márcio Costa Quando a Bíblia foi escrita Havia muitas histórias Do demônio Queria saber Se o mesmo Não se manifesta mais E porque a Bíblia Cita várias vezes O demônio É claro que cita E também Se você prestar atenção Nas homenias do Papa Nas catequeses dele Com muita frequência Ele cita o demônio E ele está mais ativo Do que nunca Só que as vezes A gente fica achando Que o demônio A principal função dele É fazer a pessoa Ter um xilique Ou ter um ataque histérico Não Ele é muito mais esperto Ele está espalhando A maldade O pecado A corrupção A impureza A injustiça Por aí o demônio Está agindo E muita gente Está caindo na tentação Rogério Maia De Belém Espero vivenciar Todos os momentos Da Semana Santa Queria saber Se por algum motivo Não conseguir estar Em todos os momentos Estão belos Quais devo participar Por preceito O preceito é Domingo de Ramos Porque é domingo E o domingo de Páscoa Porque é domingo Porque é Páscoa Sexta-feira Santa É preceito? Não Nem tem missa É uma celebração Da palavra com a comunhão Quinta-feira Santa Tem a missa do Crisma De manhã Com a representação Das paróquias E tem a missa Do Lava Pés O trídeo pascal Começa na quinta-feira À noite Que é a Páscoa da Ceia Depois tem a Páscoa Da Cruz Na sexta-feira E a Páscoa da Ressurreição De sábado Para domingo É claro Que se a pessoa Puder participar de tudo Excelente Agora o mais importante É você Viver a Páscoa E É Recomendável Que você pense Em participar Da vigília Das vigílias Da celebração Das celebrações Que é a vigília pascal Essa é Realmente a celebração Mais importante Mas se você Não puder ir A vigília pascal Você vai à missa No domingo No domingo de Páscoa Então Preceito Domingo Depois Você participa De tudo aquilo Que é possível E é recomendável Que o faça Sandra Irayama De Belém Vi na televisão Que a arquidiocese Inaugurou o hospital Dom Vicente Zico Queria parabenizar Pela iniciativa Quem dera Nós pudéssemos Ter inaugurado Um hospital Dom Vicente Zico Nós não temos Recursos para isso O que aconteceu Foi que a prefeitura Municipal De Belém Inaugurou um hospital Chamado hospital De retaguarda E quis homenagear Dom Vicente Zico Mas nós não temos Nenhuma autoridade Não é um hospital Da arquidiocese De Belém É um hospital Municipal E até Nem é um hospital De porta aberta Porque as pessoas Vão para o pronto-socorro Para as UPAs Etc E depois De lá É que são Encaminhadas Para este hospital De retaguarda Que não tem a porta aberta Para você ir Como vai a qualquer Outro hospital É diferente É uma técnica Diferente Que eles estão usando Eu fui convidado Para dar a benção A este hospital Dom Ineu e eu Fomos lá No entanto Não é um hospital Da arquidiocese É um hospital Municipal E nós Não somos proprietários Nem temos direitos Porque alguém Procurou-nos Aqui na fundação Querendo Então que a gente Arranjasse vagas Neste hospital Não é um hospital Da arquidiocese É um hospital Chamado de retaguarda Que acolhe As pessoas Que são encaminhadas Pelas UPAs Ou pelos hospitais De pronto-socorro Caríssimo irmão Caríssima irmã Desça sobre todos A benção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Appen Abenção Tchau, tchau.